Olá, meus amores! Eu sou a professora Thais Heidel e essa é a aula de Química para o 9º ano. Hoje nós iremos realizar o cálculo de algumas massas moleculares, tá? Essa é a fórmula molecular porque ela apresenta quais elementos químicos estão na fórmula e a quantidade desses elementos químicos, ok? Para que eu faça o cálculo da fórmula molecular, eu preciso conhecer a massa dos elementos químicos. Isso pode ser oferecido a vocês de duas formas. Ou você vai ter acesso à tabela periódica contendo o símbolo do elemento químico e a massa no mínimo, ok? Porque eu posso ter outras informações, mas no mínimo você vai ter a símbolo e vai ter a massa ou a pessoa pode destacar essas informações em uma tabela no próprio exercício, no final do exercício, tá? Aqui eu tenho aqui descrito todos. Hidrogênio 1, oxigênio 16, fósforo 30, potássio 39, carbono 12, enxofre 32, magnésio 24, cloro 35,5, bario 137, nitrogênio 14 e alumínio 27. Então, a partir desse momento, já com todos os valores de massa, nós vamos calcular o valor da massa fórmula por fórmula. E eu vou fazer o primeiro exemplo. Se você entendeu, pausa e tenta fazer os outros sozinho. Vou sair rapidinho do enquadramento, porque aí você pode pausar, colocar todos no teu caderno. Fiz o primeiro, entendeu? Pausa, tenta fazer os outros e só depois você volta. Saída, pausou, despausa, voltei. Vamos lá. Aqui no primeiro elemento, na primeira fórmula nós temos, lembrando que esse número, ele é referente à letra anterior. Então, eu vou ter 3 vezes a massa do hidrogênio, mais 1 vez a massa do fósforo, mais 4 vezes a massa do oxigênio. Se quiser, coloca um x. Eu gosto de fazer assim, passo a passo, para ficar mais fácil. Então, fica 3 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, 1 vezes, cadê, 30, que é a massa do fósforo, mais 4 vezes 16, que é a massa do oxigênio. Colocando embaixo, para não me perder, aqui dá 3, 1 vezes 30, 30, 4 vezes 16, vamos lá. 6 vezes 4, 24, vai 2, 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. Então, 64, mais 30, 94, mais 3, 97, opa, eu ia botar por cento, é gramas. Obtemos a massa de uma unidade de H3PO4, beleza? CO2, ah, gás carbônico, lindo, né? Faz parte da nossa vida desde o terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá. Eu tenho 1 vez o carbono, mais 2 vezes, aqui quando não tem número é 1, 2 vezes o oxigênio. O carbono é 12, tá aqui, ó, carbono, eu ia botar aqui, carbono 12. 1 vezes 12, mais 2 vezes oxigênio, 16. Dá 12, mais 16 vezes 2, 6 vezes 2, 12, vai 1, 6 vezes 1, 2, mais 1, 3. 12, mais 32, dá 44 gramas. Matou? Pausou? Respondeu? Bora corrigir? Toga o barco. Hidrogênio. 2 vezes o hidrogênio, mais 1 vez o enxofre, mais 4 vezes o oxigênio. Dá 2 vezes 1, mais 1 vezes 32, mais 4 vezes 16, 2 vezes 1, 2, 32 vezes 1, 32, e 4 vezes 16, 64. Aqui nós temos 4, 6, 8, 3, mais 6, 9, 98 gramas. Olha só. 1 grama de diferença nessas fórmulas. Olha a diferença na fórmula. É muita coisa. C6H12A6. Vamos lá. 6 vezes o carbono, mais 12 vezes o hidrogênio, mais 6 vezes o oxigênio. 6 vezes 12, mais 12 vezes 1, mais 6 vezes 16, vamos lá. 6 vezes 12, 6 mais 6, 12, vai 1, 6 vezes 1, 6 mais 1, 72. Mais 12, mais 12, mais 6 vezes 6, 36, vão 3, 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. Vamos. 6, 7, 8, 9, 10. Vai 1, 9 mais 1, 10, 17 e 1, 18 gramas. 100, e fica afastado, né? 180 gramas. Magnésio, hidroxila, o 2. Aqui, quando a gente tem o parênteses, esse número de fora multiplica pelos números de dentro. Sempre multiplicando. Então, vai ser 1 vez do magnésio, mais 2 vezes o oxigênio, mais 2 vezes o hidrogênio. Magnésio é 24, 1 vezes 24, mais 2 vezes 16, deixa eu cortar aqui. Mais 2 vezes 1, 24, mais 32, mais 2. Então, aqui vai dar 58 gramas, ok? KClO4, uma vez o K, mais 1 vez o Cl, mais 4 vezes o oxigênio. 1 vezes o K, 39, mais 1 vez o Cl, mais 4 vezes o oxigênio, ou 4 vezes 16, que eu já sei que aqui dá 64. Então, 104, mais 35,5, mais 39, ok? Então, eu tenho, o vírgula assim que eu vou repetir, 9, mais 4, 13, mais 5, 18, vai 1. Então, 6, mais 1, 7, mais 3 de 10, com 3, 13, ok? Toca o bar. Bário, duas vezes, tá? Então, vamos lá, 2 vezes o bário, mais O, multiplica, 2 vezes o nitrogênio, mais, olha aqui, multiplica, 2 vezes 3, 6 vezes o oxigênio. Bário, 2 vezes 137, mais 2 vezes O, 14, mais 6 vezes o oxigênio, que é 16. 2 vezes 137, dá 274, mais 2 vezes 14, 28, mais 6 vezes 16, 96. E 6, 10, 18, vai 1, 10, 17, 18, 19, vai 1, 13. É matemática. Sim. E daquelas bem básicas, sabe? Multiplicar, somar, bem... Só que a gente tem que ter muita atenção. Então, sim, eu acho que você vai ter que treinar a tabela tabuada, a linda tabuada. Bora pro último. Ó, 2 vezes o alumínio, mais 3 vezes o enxofre, mais 3 vezes 4, 12 vezes o oxigênio. Dá 2 vezes o 27, mais 3 vezes o enxofre, que é 32, mais 12 vezes o oxigênio, que é 16. Eu acho que o tio Jean de Fran vai brigar comigo, que eu tinha que botar assim, ó. Não tem nada, não. Vamos lá. 27 mais 27, dá 34. 32 vezes 3, dá 96. Por quê? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Agora, 12 vezes 160. Ou 12 vezes 16, é assim, ó. Se fosse 10, dava 160. Aí faltava mais 2. 16, é 32. Então, 160, que é do 10. Mais 32, que é do 2, vai dar 192. Tadá! Gente, faz a continha, se não tiver problema, entendeu? É uma linha de raciocínio que eu usei, mas tem várias outras. Então, 6 mais 4, 10. Mais 2, 12. Vai 1. 9, 9, dá 18. Mais 1, 19. 19 mais 3, dá 21. Vão 2. 2 mais 1, 3. 312 gramas. Nós teremos uma atividade na Agenda Edu, mas não ao final desta aula. Nós teremos uma aula ainda sobre o balanceamento. E após a aula de balanceamento, vai ter uma atividadezinha na Agenda Edu Valendo Ponto, ok? Que você vai fazer tanto atividade com balanceamento, como cálculo de massa molecular, tá? Mas treinem. Vocês podem encontrar no livro várias atividades com fórmula que você pode fazer o treino do cálculo da massa molecular. Quanto mais você treinar, mais fácil vai ficar. Então, a gente se vê na próxima aula. Um beijo enorme, tá bom?